Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom gente, esse vídeo vai ser gravado a maioria dele na estrada, mostrando a estrada, a cidade e alguns lugares e paisagens que a gente passou, fazendo comentários sobre a vida aqui na Inglaterra, sobre imigração, sobre trabalho no interior da Inglaterra e muito mais. As imagens ficaram um pouco trêmulas, mas é o que deu para fazer porque a gente estava dentro do carro. Espero que vocês aproveitem as imagens e informações. E aqui é o parque do Castle Howard, mas a gente chegou meio tarde, então não vale a pena entrar, porque é 20 libras e a gente só teria uma hora e tem bastante coisa para ver. Então vamos na nossa caminhada aqui. Aqui o carrinho que a gente pegou. Bom porque é bastante econômico esse carro, para quem vai viajar e andar bastante, se tiver espaço. E ali você já vê o portão. Caramba, a mulher trampava aqui e largou o emprego? Ela trabalha na busca. Você está de zoeira. Ali tem um final do portão, ali tem uma pirâmide que a gente não consegue saber do que se trata. Vamos ver se o Dano não vai dar para ver a pirâmide. E para lá, depois os carrinhos velhos aqui, tem aquele negócio ali também. Será que não é lá que é o tal do palácio do Castle? Ah, tudo isso é parte, né? Mas é muita terra, cara. Olha. Aqui tem tipo uma venda de vasos de flores e tudo mais, de plantas. E lá na frente a gente consegue ver um pouco mais do que é o Castle Howard, porque já está fechando tudo, na verdade. Então a gente entrou aqui não para comprar flor, mas para tentar ver alguma coisa lá de dentro também. Mas bem agradável. Tchau. Aqui nós comentamos um pouco sobre algumas cidades das quais nós passamos, o que conhecemos são mais de 20 na Inglaterra e o estilo de cada uma e das pessoas que vão para cada uma delas. Umas tem muita coisa para fazer e vira bagunça, outras tem pouca coisa para fazer. E é muito bacana. É, muito boring. A nossa tem tudo, né? Tem de tudo um pouco. Ela tem tudo na medida certa, entendeu? Ela tem bastante opção de loja, de restaurante, de bar, de eventos acontecendo. É turística também, tem bastante coisa turística, tem bastante coisa histórica, mas ao mesmo tempo é bonita e bem cuidada, igual essa cidadezinha. Reparando no estilo de vida de algumas cidades, a qualidade de vida e a diferença entre uma cidade ou entre um bairro e outro, no caso de Londres, de cidades maiores, a gente percebe um fenômeno estranho, né? Não estranho, mas que acontece em toda a sociedade. Todo mundo está buscando um lugar melhor para viver, seja dentro do seu país ou fora do seu país. E essas pessoas mudam, mas quando elas chegam nesse outro país ou nessa outra cidade, elas se fecham em pequenos grupos e esses grupos continuam vivendo da mesma forma que viviam anteriormente. Ou seja, não se enquadrando dentro daquela sociedade, vivendo da mesma forma e muitas vezes, e por se fechar dentro desses grupos, eles acabam criando um estereótipo negativo da sociedade, a qual eles quiseram mudar, mas eles não querem se inserir, e aí criam esse estereótipo e acham que todos os que moram fora de Londres ou o interior são preconceituosos e tudo mais, quando na verdade não é a realidade. Até porque gente boa e ruim vai ter em todo lugar. O que a gente não pode é voltar a se acostumar com o estilo de vida que a gente levava anteriormente, ao invés de se inserir na sociedade a qual você mudou porque ela era melhor, seja por motivo de língua ou seja por qualquer coisa. Sociedades, comunidades brasileiras ou de qualquer país são boas, mas a gente tem que estar ciente que a gente mudou para um país melhor e a gente tem que se inserir nessa sociedade e entender ela antes de querer mudar ela e adequar ela a gente. Essa cidadezinha, essas pessoas, será que vivem do quê? Ah, às vezes é aposentado, às vezes tem carro, pega um carro e vai trampar, às vezes viaja mal, por isso que os carros aqui rodam muito. Já é a praia aqui, igualzinho. Aqui é um tipo que se chama Fila, um agradável lugar, hein? Uns lugares que a gente nunca nem cogitou e ouvi falar, né? Quando estava lá em Londres, cara. Não, e também aqui os imigrantes querem uma facilidade, né? Eles querem um lugar que tenha emprego para fazer dinheiro desesperadamente. E aqui não é, né? Nenhum desses lugares é fácil de você arrumar emprego. Às vezes você vai arrumar emprego longe, você vai ter uma certa... Fila, né? Você vai ter que ter um inglês melhor. É uma série de coisas que vai afetar, né? Que a maioria dos imigrantes não vai conseguir se desenvolver. Já presta atenção de ter um parque. Se quiser, só ir até lá na frente para a gente ver aquele relógio. Tá da hora, o céu. E chegamos na praia na Inglaterra, olha que beleza. Cidade praiana, sol tá batendo, exatamente 6 e 5, né? Esses bichinhos tipos aqui, não. Olha o que é um. Olha o mar. Chegamos no mar. Nossa, que lindo. Vamos seguir esse carro aí, né? Ele tá descendo. Olha, aqui tem um... Ah, não, aqui eu tô. E aí, ó, praia. Chegamos na... Já pegamos até na... É, sei, mas na praia assim... Chegamos na praia, gente. Tá tremendo um pouco porque é paralelipípedes, né? E a água deve estar gelada e tem uns caras de caiaque. Olha lá os cliffs. Então vamos pra lá, né? Olha que agradável, cara. Tchau. 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 Tchau.